Salve, salve, fiel torcedor do Corinthians. Dá uma olhadinha nas imagens, o nosso jogador Roger Guedes que fez o gol da partida depois que saiu do jogo, foi abraçar o nosso camisa 9 e Yuri Alberto que ficou muito agradecido pelo gol do Roger Guedes. Pra quem não viu o jogo, o Yuri Alberto foi expulso ainda no primeiro tempo do jogo e isso comprometeu muito o time do Corinthians. Mas, no segundo tempo, o Santos também teve um jogador expulso e isso equilibrou as coisas e o nosso camisa 10, Roger Guedes, o Calvo da Fiel, foi lá e fez um golaço, fiel torcedor do Corinthians. E o nosso gigante Cássio falou um pouquinho sobre o jogo e sobre a final da Copa do Brasil contra o Flamengo. Dá uma olhadinha nas imagens e na fala do Cássio, fiel torcedor. Eu acho até de comprometimento da equipe, né? Todo mundo sabe que a gente acabou perdendo o título, ficou muito chateado e todo mundo ficou muito chateado, não justo os jogadores, mas todas as pessoas que trabalham. A gente vem aqui fazer uma partida desse nível, um clássico e conseguiu uma vitória dessa maneira. Agradecer a todo mundo, a toda a torcida corintiana e a todos nós, jogadores, pelo comprometimento e empenho em querer ajudar o Corinthians a cada dia estar melhor, feliz por uma vitória do Clássico e nos coloca aí na briga novamente, no G4, provavelmente, mas feliz pela vitória. Eu acho que esse jogador não é só nosso, da torcida corintiana, de todo mundo, e a gente sai muito contente com esse grande resultado. Ser corintiano é bom, Betão? Demais.